1 de junho é o dia da criança e neste 1 de junho caiu na quinta-feira passada, onde no sábado dia 3 de junho tiveram grandes inventos do cantor Mr. Bao e da cantora Lisa James. A Lisa James representa a Lisa Sofestas e o Mr. Bao representa o Bawito e a Pequenada. Essas duas grandes produções eram alusivos ao dia da criança, este que foi no dia 1 de junho. Os dois eventos foram grandiosos e espetaculares, onde tiveram uma grande e boa organização. Entretanto, a Lisa Sofestas foi a pioneira neste tipo de evento. Principalmente, no início não existiam eventos para crianças, ou se existiam eram eventos pequenos. A Lisa Sofestas trouxe uma grande inovação para as crianças e os adultos se divertirem nesta que é uma grande data e importante para as crianças. Os pais sentindo-se confortáveis, divertindo-se com os seus filhos, sobrinhos. Neste último evento de 2023, a Lisa Sofestas estava super bem lotado e também estava super bem organizado. A Lisa decidiu trazer angolanos como os Croquicuia e também a Edmásia para alegrar mais as crianças. Visto que não só os moçambicanos como o Blaze, Camiles Moyan, entre outros, alegraram a criançada. Muitos saíram felizes do evento e também agradeceram a Lisa Sofestas por este dia memorável, tanto para os adultos como para as crianças. E pediram que a Lisa continuasse a promover este tipo de evento para as crianças. E a Lisa acatou, visto que os próximos eventos, durante ainda o mês de junho, serão no centro e norte de Moçambique. Isso é, a Lisa Sofestas está a expandir ainda mais aquilo que é o seu propósito, que é alegrar as crianças. A Lisa Sofestas dominou o mercado infantil de eventos, principalmente no dia 1 de junho, durante três anos consecutivos, sozinha. O Mr. Bal viu uma lacuna. Isso é, falta de concorrência para a Lisa Sofestas. Foi aí que o grande músico Mr. Bal decidiu entrar na concorrência por esta data, dizendo que queria também alegrar as crianças e não via mal nenhum de criar a Bauito e a Pequenada. Foi daí onde surgiu este Teiro Bauito e a Pequenada, onde também era alusivo ao dia 1 de junho e para as crianças estarem felizes e comemorarem aquilo que é a sua única data durante um ano. O Mr. Bal criou o seu primeiro evento, onde não esteve tão lotado como o esperado, pois o público ainda preferia estar na Lisa Sofestas. E nos anos a seguir, notou-se uma grande ascendência naquilo que foi nos anos anteriores. O Mr. Bal já começava a ganhar público no seu evento Bauito e a Pequenada. Neste último evento, o Mr. Bal ganhou vários elogios porque o público esteve lá e também gostou, dizendo que o evento estava bem apetrechado e muito bem elaborado. O Mr. Bal também agradeceu ao público pela sua participação e pela energia que lá deixaram. Desta vez, o Mr. Bal trouxe a artista sul-africana Makassi, onde também pôs o público ao delírio. As crianças lá estavam a vibrar com as suas músicas. Ao meu ver, neste ano, os dois eventos estiveram bem lotados e estiveram super bem organizados. Visto que o público das ambas partes, tanto na Bauito e a Pequenada, como na Lisa Sofestas, saíram bem felizes. Entretanto, há alguns internautas que dizem que a Lisa Sofestas saiu vencedor. Neste caso, esteve mais lotado e também esteve super bem organizado em relação a Bauito e a Pequenada. Mas também há um público a dizer que a Bauito e a Pequenada esteve melhor que a Lisa Sofestas. Agora, e você? O que tem a dizer com o que vê nas redes sociais ou se esteve no dos eventos? Deixe aí o seu comentário e dê um gosto na página Dario Almeida.